Essa é pra você, Alcione Você me vira a cabeça Me tira do sério Destrói os planos que um dia eu fiz pra mim Me faz pensar porque a vida é assim Eu sempre vou e volto com seus braços Você não me quer de verdade No fundo eu sou sua vaidade Eu vivo seguindo seus passos Eu sempre estou preso em seus laços É só você me chamar Tem que se seduzir Só pra me deixar louca por você Só pra ter alguém Que está sempre a seu dispor Por um segundo de amor Mas tem que me prender Tem que se seduzir Só pra me deixar louca por você Só pra ter alguém Que está sempre a seu dispor Por um segundo de amor Você não me quer de verdade No fundo eu sou sua vaidade Eu vivo seguindo seus passos Eu sempre estou preso em seus laços Que é só você me chamar Que eu vou Por que você não vai embora de vez? Por que não me liberta dessa paixão? Por que? Por que você não diz que não me quer mais? Por que não deixa livre o meu coração? Mas tem que se seduzir Mas tem que me prender Tem que se seduzir Só pra me deixar louca por você Só pra ter alguém Que está sempre a seu dispor Por um segundo de amor Mas tem que me prender Tem que se seduzir Só pra me deixar louca por você Só pra ter alguém Que está sempre a seu dispor Por um segundo de amor Obrigada!